De volta com o Jogo do Poder Especial, nas eleições de 2010, entrevistando os candidatos a presidente da República, os presidenciáveis. Convidamos todos os presidenciáveis e daqui até as eleições, o senhor e a senhora terão a oportunidade de conhecer as propostas e as pessoas que disputam o principal cargo político do país. Nosso primeiro entrevistado hoje é o candidato Levi Fidelix, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e vamos agora para o nosso segundo e último bloco. Candidato, o senhor tinha falado das duas primeiras propostas e agora eu queria que o senhor falasse da terceira, por favor. Eu complementaria, e exatamente, enfeixando as três propostas principais, é a questão da infraestrutura nacional. Uma infraestrutura que está socrateada praticamente, os portos estão realmente superlotados, não é? Não temos ferrovias para transporte das nossas mercadorias, nós temos o custo do Brasil exatamente por este motivo, porque não temos rodovias compatíveis com as nossas necessidades e o país pode a qualquer momento entrar num parafuso. Os aeroportos nem se falam, não é? E nós temos aí Copa, nós temos depois as Olimpíadas. Isso é um absurdo, não temos preparado o Brasil para este futuro que chegou e isso se antecipou. É lamentável que isso tenha ocorrido, nós temos que realmente investir muito na nossa infraestrutura para darmos vazão aos nossos produtos e para que o nosso consumo interno se amplie e também tenhamos excedentes exportáveis. Mas, candidato, agora não basta só investimento, é preciso tempo também para reforçar essa estrutura. O Brasil hoje não tem condições de continuar produzindo de forma aquecida porque ele não vai ter estrutura até para escoar a sua produção. Então, tem que escolher. Vai investir na estrutura e gradativamente aumentar a produção ou então vai acontecer o gargalo que o senhor disse? Trevisão, nós temos uma coisa muito interessante. Nós no Brasil aprendemos pela cultura que temos de países ibéricos, fomos fundados por portugueses e temos aqui grande influência naturalmente dos espanhóis. Aqui a coisa se faz com certa lentidão. Veja bem, na China quando se toma a decisão para se fazer algo, se faz e se compromete os orçamentos com muita rapidez. Aqui nós temos toda a burocracia para chegar lá. Por isso que lá atrás, o Hélio Beltrão, você lembra do ministro que fez a desubraquilização no tempo do Sarney? Nós não tínhamos nem como fazer nada a não ser o quê. Uma folha tem que reconhecer firma. Tudo voltou de novo nesse país. Então, é necessário realmente uma modernização na máquina. A gestão pública, todo mundo faz gestão pública eficiente, mas temos também que modernizar a forma de operá-la. Então, os orçamentos são comprometidos, mas não são realizados. É lamentável que isso ocorra. Nós temos toda uma máquina entravada, o judiciário que trava ali, o terceiro trava aqui. Diz isso, o orçamento não pode ser realizado. Esta questão também é fundamental. Então, o senhor acredita que é só um problema de gestão? De gestão, especialmente de gestão, mas tem que haver uma interação entre os poderes constituídos. Nós temos que haver também um entendimento, porque como temos partes princípios que as empresas roubam demais, aí vem o terceiro trava. Partes princípios não sei o quê, então são parâmetros referenciais que temos que mudá-los. Essa cultura, nós temos que realmente aperfeiçoá-las e entrar no tempo da informática. Nós não entramos, nós só temos o computadorzinho aí, mas quem opera, hein? Será que não está com a capacidade também voltada para o passado? Nós temos que olhar para o futuro. Então, eu creio que isso é fundamental. Pois não, não. O senhor está falando das propostas, mas nós precisamos ver também a questão da política. Aqui na conversa que nós tivemos, antes de ter início a nossa entrevista, o senhor falou assim, vamos eleger 10 deputados federais, vamos dizer que eleja 20 deputados federais, numa hipótese muito otimista, numa Câmara de 513, mais o Senado de 81. O senhor não acha que na eventualidade de ser eleito, na hipótese de ser eleito, o senhor vai ficar refém do Congresso? Porque o senhor não vai eleger deputados nem senadores em quantidade suficiente para aplicar suas propostas. É verdade. Isso também ocorreu com o Collor, que elegeu 35 lá com o PRN. Acontece que, muitas vezes, um bom governante se comporta com um bom juiz. Ele pode muito bem ser um bom gestor e conjurar esforços. Ele está muito mais à vontade, inclusive, de requerer dos demais partidos para que forme essa base. E isso é bem melhor, muitas vezes, do que você ter, por exemplo, um PMDB hoje que tem 90. Também não seria maioria esmagador, ele tem que juntar-se com outro. Eu creio que isso se consegue com, primeiro, o suporte popular. E depois o Congresso tem que ter uma boa conversa com todos, receber os parlamentares, para não ser derrubado, como o caso do Collor. O Collor não atendia um deputado sequer, não atendia um senador sequer. Então vai do gestor, vai da sua forma, não apenas pragmática, mas como do homem que tem gestão focada no entendimento. Veja bem o Lula, um metalúrgico, semianalfabeto, como ele propicial denomina, e é o maior dos estadistas que o país já teve até hoje. O semianalfabeto é um exagero, né, candidato? Não, semianalfabeto, ele propicial denomina, né, porque ele não teve uma formação que mal chegou, né, embora técnica mesmo, mas chegou ao segundo, ao curso básico. Então nós temos apenas um referencial, né, que é o maior estadista que temos até hoje, até hoje mesmo temos. O que acontece, então, é isso. Eu creio que um homem que tenha uma carreira política, que já tenha, saiba muito bem como movimentar uma máquina, né, e que tenha essa experiência, pode sim, Alô. Se considerado até um bem-sucedido gestor, desde que ele tenha força interior, tem experiência em bagagem. Candidato, o presidente Lula disse há pouco tempo, até para justificar uma estratégia do PT, que um senador vale por três governadores. Há necessidade de ter, evidentemente, um apoio no Congresso, apoio no Senado, na Câmara dos Vereadores. O senhor tem, entre as suas propostas, a de fazer uma mini-reforma constitucional. Em que pontos da Constituição o senhor acha que devem ser alterados? Olha, nós temos aí vários pontos, entre os quais, por exemplo, o Código Civil está em andamento, por sugestões, inclusive, de parte do Judiciário. Nós, hoje, nós temos esse setor que ser atualizado, esse Código Civil, expressamente no plano penal. Veja bem, nós temos casos que pessoas cometem os maiores desatinos, os crimes de 11 e têm essa chamada pena progressiva. Eu, realmente, sou contra isso. Nós temos que apenar e dar muito mais rigor. Veja bem, também, o caso do Judiciário, onde se aqueles juízes que cometem o que cometem, desatinos como cometem, roubam mesmo. Tem casos aí, lá no Mato Grosso, teve esse caso de afastamento até do presidente do TJ. E ele é, como sumariamente, aposentado e veio de ir para a cadeia. Não pode, né? Se fosse um deputado, está lá. Um governador, como a Ruda, esteve lá, esteve na cadeia. Foi uma presunção, inclusive, sem prova. Então, tem N setores, N segmentos, nós temos que realmente atuar. Agora, eu atuaria mais, especialmente, no plano financeiro e econômico. E a sociedade está preparada para tal. Se ela não se modernizar, não tiver essa relação, por exemplo, bancária e financeira, com a atuação do consumidor, então, é um conjunto. A Constituição Federal já começa a ficar velha. É uma coxa de retalhos. Tem que ser consolidada. Ela é de 88, já está com uma coxa de retalhos. E o que o senhor acha da proposta, de alguns segmentos, de se realizar uma Constituinte exclusiva, só para determinados pontos da Constituição? O senhor acredita nisso? Muito boa ideia. Muito boa ideia. Isso foca. Isso dá objetividade. É como um bisturi. Vai lá certinho onde tem que ir. É correto isso. Concordo plenamente. A proposta da Constituinte exclusiva surgiu, inicialmente, do PT, Partido dos Trabalhadores, Partido do Presidente da República e que tenta agora eleger a sua candidata. O senhor não teme que uma Constituinte exclusiva, feita à margem do Congresso, possa levar o país para uma situação de impasse, de conflito político? Porque nós vamos ter o Congresso de um lado e a Constituinte do outro. Não é uma dualidade de poderes? Eu até acrescento a pergunta do Alon. Não seria uma forma de oficializar um descrédito ao Congresso? Olha bem, mas nós temos que ter esse país, digamos, apenas uma sugestão, onde vários atores podem adentrar e colaborar. Veja bem agora, o povo não entrou com o negócio de ficha limpa? Em paralelo? Tomando as vezes o Congresso? Não. Ajudando o Congresso. Foi correta essa decisão? Meu partido, inclusive, segue a limpa. Eu creio que temos que ter, assim, juristas que paralelamente podem trabalhar e submeter ao Congresso uma votação final com as suas emendas. Pode ser feito. Mas nessa Constituinte exclusiva, quem que o senhor acha que vai ser eleito, vamos dizer, numa disputa ali por uma vaga? O jurista ou o político profissional? Vai ser o político profissional? Não vai ser o jurista. Ah, mas o jurista era a sua vez também. Veja bem, nós temos agora o caso do Parlatino, que é um parlamento paralelo ao parlamento de hoje, que nasceu no país, para gerir, digamos, as relações do Brasil com a América Latina. É correto, acho que nós temos que ter, Alon. A sociedade como um todo trabalhando, nós somos atores, e ao mesmo tempo nós somos plateia deste grande palco de desenvolvimento que é o nosso país. Mas nós já tivemos, candidato, em 1985, a formação de uma comissão de notáveis, exatamente para fazer um projeto, uma pré-constituinte, denominada na época de Comissão Afonso Sarinos. Aquele projeto, com alguns pontos positivos, outros negativos, foi completamente abandonado, desprezado pelos constituintes. Foi para a gaveta. Então, a formação da sociedade, a opinião da sociedade, parece que nem sempre é levada em consideração no Congresso. Agora você quer ver uma coisa, uma opinião? Como é que querem fazer reforma política sem partido político? São feitos por quê? Pelos deputados que são eleitos, reeleitos, eles não vão estar tiros no próprio pé. Eu sugeri, inclusive, que a reforma política fosse feita, sabe por quem? Pelos partidos políticos, que conhecem e dirijam o partido de janeiro a dezembro. Anos a fio, com eleição e sem eleição. Nós conhecemos o dia a dia da política, pelo contato do povo. Mas eles não fazem, candidato. Mas deveríamos fazê-la. Há décadas que discutem isso. Mas deveríamos fazer via partido. Por isso que eu quero, inclusive, sou da ideia de constituir no Brasil a Confederação Nacional de Partidos Políticos. Porque nós é que comandamos o mandato do parlamentar. Nós vamos dizer, parlamentar, vote assim e assado. O correto é assim e assado, porque nós conhecemos e vivemos e convivemos. Então, nós podemos sim evoluir e mudarmos muita coisa nesse país, se quisermos. Candidato, eu tenho mais um minuto, até um pouquinho mais, alguns segundos a mais. Queria lhe dar oportunidade para fazer aí a sua última manifestação e a sua mensagem aos eleitores brasileiros. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui no CLT, porque vocês abriram um espaço democrático para que pudesse debater, né? Em aberto, todas as questões e levar para o público o seguinte, para o nosso eleitor. Levi Fidel está apenas brincando nessa campanha. Não quero apenas trazer aquelas ideias, conceitos, como ele falou. Levi Fidel vai lá de AeroTrain. Não, AeroTrain é a última das coisas que eu vou falar. Não que esteja fora do meu propósito. Mas eu quero trazer a baila, trazer os conceitos no plano econômico e sociais. Isso que é importante para o Brasil discutir, porque o futuro está sendo exatamente discutido agora. Por isso que eu quero exatamente essa oportunidade, chance, para levar a minha experiência para a sociedade, sendo eleito presidente da República. Muito bem, eu agradeço ao candidato Levi Fidelix, do PRTB, que é o primeiro candidato entrevistado por nós, aqui eu, Domingos Trevisão, diretor de jornalismo da CNT, no Jogo do Poder. Todos os candidatos, todos os presidenciáveis foram convidados. Vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos a seguir com o próximo presidenciável, que é o candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade.